Por que quando nós deixamos a barba crescer, ela fica coçando? Eu falo pra você, já deixei a barba crescer, já que coça, mas coça, coça muito. Por que que isso acontece? Essa foi uma boa pergunta, inclusive quem enviou foi o Antônio José 733. Você reparou que eu não tô olhando o celular hoje, né? Eu tô olhando aqui do lado. Fala, Adriano, tudo bem? Antônio, eu tô ótimo, e você? Sou muito fã dos seus vídeos. Obrigado pelo carinho. Gostaria de saber por que quando deixamos a barba crescer, ela fica coçando? Antônio, bora saber. Bom, essa coceira gera bastante, principalmente quando tá crescendo barba, é justamente por conta de uma coisa chamada atrito, dos pelos da barba com o nosso rosto. À medida que esses pelos vão crescendo, eles vão ficando mais grossos e mais ásperos, o que geralmente, então, acaba causando a coceira e até mesmo a irritação. Além disso, quando você começa a deixar a sua barba crescer, essa parte do seu rosto, a pele do seu rosto, ela começa a ficar mais seca e também mais sensível. Isso ocorre por conta que os óleos naturais produzidos nessas regiões são absorvidos pelos pelos das barbas. No caso aí, sua barba, né? Pelo pelo da sua barba. Então, assim, sua pele acaba ficando sem hidratação. Ou seja, ela fica mais suscetível à irritação e à coceira. Então, é sempre recomendado que você passe hidratante mesmo aqui, nessa parte da barba aqui, principalmente quando a sua barba estiver crescendo, pra que a pele fique bem hidratada e não se irrite facilmente. Isso vai fazer com que evite bastante a coceira. Ah, dica legal, né? Passar hidratante. Muito bom. Obrigado.